E fala aí players, beleza? O Alex na área e sejam aí todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Overwatch 2 aqui do canal. E galera, eu vou fazer aqui uma missãozinha pra tentar ajudar vocês, tá? Algumas pessoas chegou aqui no comentário com dificuldade pra poder fazer essa missão. E é o seguinte, ó, vindo aqui até desafios, temos essa missão aqui que é flexibilidade com classe, conclua 3 partidas na fila todas as funções, tá galera? Ela também é semanal, só que com uma única diferença, você precisa vencer 10 partidas, tá? Que é diferente de concluir, tá? Bom, só que na prática vai ser a mesma coisa, tá rapaziada? Então, vamos vir aqui em jogar, tá? Livre. E aí você vem aqui, jogo rápido rapaziada, beleza? E aqui você vai selecionar todas as funções, galera. Simples assim, você vai dar o pronto, tá? E aí vai começar a partida rapaziada. Beleza? Na prática, galera, é só isso. Você não precisa fazer mais nada, tá? Então, é o seguinte, eu vou fazer o corte aqui, vou concluir essa partida. Quando eu finalizar, eu mostro concluindo pra vocês aqui, bem simples e fácil, beleza? Já deixa aquele like pra poder fortalecer o vídeo, compartilha, se inscreva aqui no canal, caso você ainda não é inscrito, vai ter muito vídeo de overwatch de missão com dicas ensinando vocês a fazer algumas funções, tá? Inclusive, se vocês tiverem com alguma dúvida, galera, deixa aí nos comentários que eu gravo os vídeos pra vocês, beleza? Então é isso, partiu, vem comigo. E voltando aqui, rapaziada, missão concluída, galera. Como vocês estão podendo ver aí, ó, tá? Flexibilidade com classe desafio, galera, beleza? Esse foi aí o desafio diário. Lembrando que também conta pro desafio semanal, tá? Eu vou só mostrar pra vocês aqui. Deixa eu cancelar aqui a próxima partida. Vamos ver aqui, ó, em missões, tá? E vocês verem aqui que eu concluí flexibilidade, concluo as três partidas na fila, todas as funções, tá? Foi basicamente o que eu mostrei pra vocês aqui como exemplo. E semanal também conclui caso você vença a partida, tá? Ou seja, vencendo a partida lá em todas as funções, você já ia também concluir aqui, tá? Então serve como exemplo, sendo que a diária é só jogar três partidas normal e a semanal, o único requisito é jogar com as mesmas funções todas, né? Só que precisam vencer, tá? Como exemplo, eu estou aqui oito de dez, beleza? Bom, galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido aí o videozinho, beleza? Não esquece do like, de fortalecer e deixa aqui embaixo a sua dica de missão que você está tendo dificuldade pra poder fazer. Pra me mostrar pra vocês como vocês vão concluir, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Falou, valeu, até a próxima. Tchau, falei, galera. Fui.